Amigos, vocês não tem necessidade de dentro do amplificador, no gabinete do amplificador, as interligações do amplificador, internas ao amplificador? Vocês não precisam fazer com fios grossos. Os fios grossos estão aí por conta de comprimentos grandes, considerando-se a resistência por metro, para evitar que haja queda de tensão nos fios, os fios se transformando em uma resistência. Mas internamente ao gabinete, ligações dessa fonte auxiliar, dessa pequena fonte, vamos chamar de fonte receptora, para os amplificadores de potência, devem ser feitos com fios de 0.7 de milímetro. Quem abastece de fios muito bons é a Proese. Eu acho que o fio mais grosso dela é meio duro demais, eu prefiro os fios da Proese de 0.7. Você não tem necessidade, em fios que vão ter 30, 40, 50 centímetros, em correntes que serão, para cada fio desse, para cada polaridade da fonte, 3,5 amperes. Você não tem necessidade de abaixar muito a resistência, não precisa se preocupar, porque os comprimentos são pequenos, e a resistência é específica quando por metros, vários metros do fio, você passa a ter, depois desses metros todos, uma resistência. Esses fios geralmente são de um décimo, dois décimos de ohm por metro, quer dizer, a insignificância de resistência. E principalmente que vai espaçar apenas 3,5 amperes no lado positivo e 3,5 amperes no lado negativo. Não precisas colocar fios grossos. Esse fio grosso que você vê da fonte de alimentação até a placa dos amplificadores, até o gabinete de amplificadores, é feito dessa forma, porque na realidade, as pessoas vão usar eventualmente 2 metros, 2 metros e meio de fios. E nesse caso, como eventualmente vai abastecer 2 amplificadores e vai puxar 14 amperes no lado vermelho, no fio vermelho, E 14 amperes no lado azul, nesse caso, você pode ter uma pequena queda de tensão, que é uma séria inconveniência. Mas em distâncias curtinhas de 20 centímetros, 30, internamente ao gabinete, você não deve se preocupar com a espessura do cabo. Cabos com 0,7 milímetros, que eu não me lembro quanto é isso em AWG. 18 não é, deve ser 16 ou quem sabe 14. AWG, né? Mas 0,7 milímetros, a norma brasileira mede essa coisa, a secção em milímetros, né? Então, isso que eu tenho que lembrar para vocês, eu vejo algumas pessoas, usando fios muito grossos internamente, fica até feio, ruim de soldar nos pontos, não é necessário. Para as ligações internas de curta distância, até fios de telefone, fios que você tira de dentro desse cabo azul de modem, ADSL, cabo de ADSL para a internet, esse cabo que tem vários pares de fio dentro, até aquele fio, serve muito bem para alimentar os amplificadores, porque um fio daquele tolera facilmente 10 amperes sem queimar, muito mais do que 10 amperes. E a resistência por metro dele não é alta, e se fosse alta, mesmo assim, tens uma distância muito curta a percorrer. Boa tarde.